Música 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 Beleza galerinha do Youtube estou aqui de volta com mais um vídeo Galera estou voltando aqui com o quadro no canal Top Games que se baseia em fazer um Top Games dos melhores jogos de alguma plataforma As plataformas que eu fiz foram Playstation 1, Playstation 2, Mega Drive Super Nintendo e Atari E dessa vez eu vou estar fazendo aqui Nintendo 64 Que é um dos consoles que marcou a infância de muita gente Nunca tive Nintendo 64 mas eu me lembro do Nintendo 64 quando eu jogava na locadora A gente ia lá e pagava uma quantidade de dinheiro para ficar horas jogando e infelizmente eu nunca tive mas eu gostaria de ter tido mas hoje eu posso jogar aí qualquer jogo que eu quiser graças aos emuladores Um emulador que eu recomendo a vocês ir é o Project 64 que é um ótimo emulador Então eu vou estar fazendo aí uma lista aí dos 10 melhores jogos de Nintendo 64 Nintendo 64 que o seu ponto forte é nos jogos de aventura a maioria deles está tipo nesse tipo de vídeo de jogos além de aventura também jogos de RPG mais nessa lista terá um jogo de terror que vocês vão estar vendo no vídeo eu não vou falar aqui para não dar spoiler mas vocês vão ver aí qual jogo que é a maioria dos jogos que estão na lista são jogos de aventura então muitos aí são bem conhecidos e não é nada fácil fazer um top 10 porque depende muito de opiniões de pessoas posso fazer esse top 10 muitos discordarem da minha opinião mas eu fiz essa lista baseando-se em opiniões públicas dos próprios gamers e no meu próprio gosto vamos supor se a mídia dos gamers ou reviews mundiais revistas, sites tipo coloca o jogo lá como primeiro lugar mas eu não curto esse tipo de game talvez eu possa até colocar mas eu já falo que eu não gosto de certos jogos que não me agradaram tanto mas então eu mesclei eu fiz uma mistura entre jogos que os gamers ou revistas ou sites colocam entre os primeiros e também os jogos melhores que eu joguei e eu analisei vários jogos então não é nada fácil então se você não discordar coloque aí nos comentários quais jogos você acha os melhores se você já jogou jogos de nintendo 64 então eu vou começar na ordem decrescente começando pelo décimo lugar então espero que vocês gostem desse vídeo deixe já dê um joinha para me ajudar a divulgação desse vídeo porque não é nada fácil fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho parece fácil mas não é então espero que vocês curtem então deixa rolar aí o décimo lugar e em décimo lugar Pokémon Stadium Pokémon Stadium é um jogo de batalha estratégica que foi lançado no ano de 1999 e foi publicado e divulgado pela Nintendo se você é fã de Pokémon vai concordar plenamente comigo com esse game aqui que merece estar entre os 10 eu poderia colocar Pokémon Stadium 2 mas com o 1 me marcou muito foi o único que eu joguei mais assim foi um dos games que eu jogava muito na locadora então eu jogava e me divertia muito e o que se destaca aqui? os modos multiplayer e os minigames então os minigames são vários tinha o da Magikarp tinha que ficar acertando fazendo mais pontos bastante parece bem bobinho mas é divertido tinha o jogo da memória que a gente tinha que fazer uma sequência com os Clefairy e eu não entendia absolutamente nada e eu só perdia nesse daqui parece meio fajuto mas depois que a gente aprende fica bem legal cada vez que erramos a professora dá uma martelada na cabeça é bem interessante mesmo tinha o de pular obstáculo que a gente tinha que ir correndo para ver quem conseguiu chegar em primeiro no jogo da corrida jogamos com o Pokémon Ratatá é bem bizarrinho né parece bem difícil complicadinho é um outro dos minigames aí tinha o minigame do hipnotismo a gente ia hipnotizando fazendo com que com que o nosso adversário caísse e o último que sobrevivesse ganhava o minigame tinha o do choque jogávamos com Pikachu ou Electrode onde teremos que apertar o botão o mais rápido possível quem enchesse toda a barrinha de amarelo ali ganhava tinha o minigame do come come que dependendo da comida que a gente comia a gente ganhava mais pontos cada tipo de comida dava uma pontuação então teremos que comer aí encher a pança e quem ganhasse mais pontos ganhava o minigame jogando aqui com o Lick Tang né tinha o minigame que a gente tinha que acertar a Eccas no Diggert jogando ela dosando a força e acertando quem conseguisse acertar mais ganhava né até chegar ao tempo final isso me lembrou muito jogos de parques de diversões né bem interessante tinha o minigame do Kakuno e do Metapod onde teremos que ficar duro antes que a pedra nos acertasse quem sobrevivesse por mais tempo né aquela barrinha de amarelo e abaixando ganhava o minigame também tinha o minigame do Sam Chiru esse era o mais simples de todos era apenas apertar os botões cada vez mais rápido para cavar e sair na água tinha o modo Copa que era o principal de todos o modo história teríamos que vencer vários treinadores aí até chegar ao final que seria o Mewtwo que é o Pokémon mais forte de todos esse é o modo batalha então esse game tinha gráficos trimidacionais dos Pokémons todos eram muito fiéis ao anime o que era difícil acontecer era enjoar quando jogávamos Copa jogávamos minigame quando jogávamos minigame jogávamos multiplayer tinha os 151 Pokémons da primeira temporada que foi a temporada que eu achei a melhor de todos aí a que marcou muito né então a gente jogava com vários Pokémons a gente tinha que entender dos tipos de Pokémon que teríamos que estar batalhando os que eram mais fortes contra os mais fracos um exemplo o Pokémon de choque é mais forte contra os Pokémons de água então teríamos que ter essa lógica a mesma coisa que acontecia no anime a gente podia estar fazendo aqui no game então o game realmente é muito marcante foi um dos melhores jogos de Nintendo 64 sem dúvida nenhuma então esse game merece estar entre os 10 melhores jogos de Nintendo 64 principalmente para quem é fã de Pokémon então vamos para o nono lugar e em nono lugar o jogo é um jogo de ação e aventura com toques de RPG lançado em 1998 para Nintendo 64 e foi divulgado e publicado pela Nintendo então esse game galera é uma das sagas que tem mais títulos são 22 títulos no total e esse Ocarina of Time foi onde revolucionou em 3D foi o primeiro jogo da série feito em 3D o protagonista aqui de Zelda é o Link então Zelda que leva o nome no game são princesas que o Link tem que resgatar então o Link é um herói que tem que acabar com o mal então esse The Legend of Zelda Ocarina of Time tem uma história muito simples isso não é tão positivo assim mas o resto é tudo perfeito gráficos maravilhosos sons de alta qualidade jogabilidade impressionante a jogabilidade tem vários comandos para se fazer apenas com um botão por exemplo em determinadas situações do game a gente muda vários comandos isso facilita muito chega a ser uma jogabilidade que dificilmente a gente acaba enjoando então e a dificuldade do game é muito grande tem um cenário som gigantesco e as músicas são bem legais tem músicas no game que a gente aprende a tocar também isso é bem interessante além disso tem várias armas no game que a gente pode estar pegando para matar os inimigos tem estilingues espadas etc itens para a gente pegar certas armas também abrir várias fases ganhar pontos a gente pode comprar itens então o game acaba sendo viciante nesses aspectos de itens armas fãs e tudo mais a dificuldade do game vai aumentando cada vez que vamos jogar jogamos né e apesar de eu não ser muito fã da série zelda reconheço que é um ótimo jogo uma ótima série aí tanto que tem 22 títulos no total aí até hoje em 2013 foi o último lançado aí então esse game merece estar entre os 10 porque tem milhões de fãs espalhados pelo mundo então vamos para o oitavo lugar super smash bros que foi lançado em 1999 foi desenvolvido pela ao laboratório e publicado pela nintendo super smash bros é um game de luta para até quatro jogadores super smash bros tinha 12 jogadores e quatro deles eram secretos e também reunia alguns dos principais personagens da nintendo como mario pikachu pokemon kirby yoshi link de zelda e donkey kong como a nintendo tinha poucos jogos de luta e era muito fraco nesse aspecto super smash bros salvou a pele da nintendo no gênero luta aqui poderíamos jogar até com quatro jogadores entre amigos e familiares que se tornava ainda mais divertido do que jogar no modo single player aqui o objetivo era diferente no jogo de luta em vez de acabarmos com a barra de energia do seu oponente teríamos que jogar o oponente para fora da arena os gráficos eram muito bons as músicas eram bem legaisinhas e cada personagem tinha a sua arena e tinha os seus golpes assim como tinha nos seriados ou nos seus jogos como por exemplo pikachu tinha os golpes elétricos o mario o mario poderia ficar grande são exemplos apenas né e também apareceu vários itens durante a luta que poderiam nos ajudar um exemplo pokebola poderia pegar essa pokebola sair um pokemon de dentro dela e esse pokemon nos ajudaria na luta também poderia pegar armas como marretas e etc a sua qualidade também era muito boa tinha um apenas um botão para se defender e dois botão para o ataque além de um botão para poder tirar fotos do seu personagem e a dificuldade do game não era tão grande assim o que era mais difícil eram chefões mesmo então super smash bros é um jogo recomendadíssimo para jogar entre amigos e família isso é um jogo muito divertido e um jogo que revolucionou aí o gênero luta da nintendo então é muito recomendado e merece estar aqui em oitavo lugar entre os top 10 então galera vamos para o sétimo lugar e em sétimo lugar Banjo Kazooie Banjo Kazooie foi lançado em 1998 foi desenvolvido pela Harrier e publicado pela Nintendo Banjo Kazooie é um jogo de ação de plataforma um jogo muito divertido e vocês sabem qual que é a característica principal da Harrier gráficos perfeitos e um jogo com muito toque de humor Harrier que foi responsável pelo desenvolvimento do Donkey Kong e isso dá para perceber em Banjo Kazooie a semelhança muito grande com Donkey Kong 64 só que aqui o protagonista principal é Banjo o urso herói e seu amigo Kazooie que é um pássaro que fica o tempo todo em suas costas Banjo Kazooie é um dos jogos mais populares do Nintendo 64 para a época os gráficos eram excelentes em 3D com vários cenários como montanhas, praias, áreas nevadas e até mansões mal assombradas todos muito bem detalhados e realistas os efeitos sonoros e as mesmas como games estão muito bem feitos para cada cenário há uma música que não chega a enjoar são bem agradáveis e o mais interessante que os personagens os animais né eles não tem uma linguagem humana e sim a sua própria linguagem eles vão falando lá e a gente entende absolutamente nada e vamos lendo o que eles estão conversando isso deixa o jogo ainda mais realista porque onde já se viu animais falarem a língua humana e os efeitos sonoros chegam a ser muito engraçados na maioria deles na jogabilidade a gente podemos combinar vários botões para criar vários movimentos diferentes no decorrer do game a gente vamos aprendendo a fazer vários movimentos para usar em certos momentos que vamos precisar chega a ser bem divertida a jogabilidade do game também com muito humor gráficos lindos sons e efeitos sonoros fantásticos ótima jogabilidade Banjo-Kazoo merece com certeza estar entre os 10 melhores jogos do Nintendo 64 na posição de número 7 então galera vamos para o sexto lugar e em sexto lugar Conker's Bad Fur Day Conker é um game de ação plataforma lançado em 2001 foi divulgado e publicado pela Hera de todos os jogos da lista Conker's é o jogo mais engraçado entre os 10 e foi o último game desenvolvido pela Hera e o protagonista aqui é o esquilo Conker Conker é um prato cheio para quem gosta de muito humor e só uma pitada rápida aí na história que já começa muito engraçada Conker liga para sua namorada dizendo que vai chegar mais tarde dando uma desculpa qualquer mas ele acaba enchendo a cara e fica completamente bêbado e no dia seguinte ele começa o game de total ressaca tanto que quando vamos controlar Conker's no começo ele anda bem devagar não consegue pular não consegue atacar e antes disso né ele havia vomitado até está com os olhos vermelhos muito engraçado mesmo tem gráficos usando a máxima capacidade de motor gráfico do nintendo 64 além da história ser muito engraçada e bizarra eu vou dar alguns exemplos durante toda a game play Conker's comete atos completamente nojentos como por exemplo ele mija nos seus inimigos caga na cabeça deles arrota vomita ele é um esquilo engraçadíssimo e um pouquinho porcalhão né o game tem alguns puzzles bem complicados algumas partes do game vai se complicar muito e tem uma durabilidade de 10 horas além dos gráficos serem excelentes as músicas são variadas cada fase cada momento a música muda se Kong estiver em um ambiente de suspense a música será de suspense em ambiente animado a música será animada então as músicas são bem agradáveis e tem uma variedade de músicas assim a gente não acaba enjoando os sons tem um som de alta qualidade e a jogabilidade é ótima muito semelhante com o Banjo Kazoi e Donkey Kong 64 usando algumas combinações de botões vai se aprendendo alguns movimentos durante o game como que pode nadar empurrar caixas puxar caixas e etc além do modo história principal ser muito engraçado e ter uma ótima história concretamente tem o modo multiplayer com até 7 minigames muito complicados um desafio muito grande para quem for jogar no modo solo esses 7 minigames dá para jogar até em 4 jogadores se tornando ainda mais divertido resumindo com que é um jogo perfeito para quem procura muita diversão aliada a muita violência e humor então Conker se destaca em todos os requisitos que se possa imaginar um game completamente divertido e engraçado então galera agora vamos para o quinto lugar e em quinto lugar Mario Kart 64 Mario Kart 64 é um game de corrida lançado em 1996 e foi divulgado e publicado pela Nintendo Mario Kart 64 não tem história mas o que faz com que ele fique aqui entre os melhores games de Nintendo 64 é sua extrema diversão eu sou muito fã de Crash que é o game mais divertido para mim do PCT1 na minha opinião e Mario Kart 64 bate de frente com Crash Twin Racer como eu sou mais fã de Crash eu acho Crash um pouco melhor aqui em Mario 64 podemos jogar até com quatro jogadores a dificuldade do game não é muito grande não é tão difícil chegar em primeiro lugar mas se você tiver três amigos aí muito viciado você terá muita dificuldade para estar ganhando então Mario 64 tinha ótimos gráficos a diversão era na certa tinha oito personagens para estar jogando quatro cenários e três tipos de competições com batalhas tempo e copa durante a corrida a gente poderia pegar vários itens para estar atrapalhando os oponentes durante a corrida como casca de banana casca de tartaruga raios cogumenas para a gente ganhar um turbo para correr mais rápido jogando no modo solo depois que a gente consegue ganhar as competições acaba enjoando um pouco mas se você jogar com amigos dificilmente você vai enjoar então Mario 64 é um jogo super recomendado para quem quer jogar com amigos de corrida Mario 64 é um dos jogos mais vendidos do Nintendo 64 e um dos mais populares então galera agora vamos para o quarto lugar e em quarto lugar o popularíssimo Resident Evil 2 Resident Evil 2 que foi lançado para Playstation 1 PC Nintendo 64 Dreamcast GameCube em 1998 e foi divulgado e publicado pela gloriosa Capcom Resident Evil 2 Resident Evil 2 é um game de Survivor Horror e tem como protagonistas Leon, Scott Candy e Claire Redfield entre os 10 games da lista dos melhores jogos do Nintendo 64 Resident Evil 2 é o único que que é do gênero Survivor Horror para quem tinha Nintendo 64 na época se surpreendeu com o lançamento de Resident Evil 2 normalmente os donos do Nintendo 64 eram acostumados com jogos de aventura e ação mas com jogos de terror era uma raridade então a Angel Studios em parceria com a Capcom conseguiu fazer milagre colocando um game como Resident Evil 2 em apenas um cartucho Resident Evil 2 é um dos jogos mais famosos de todos os tempos um dos mais aclamados tem uma história fantástica jogabilidade extremamente agradável o game tem vários puzzles e enigmas para resolver sons e efeitos sonoros de alta qualidade trilha sonora intrigante o game tinha dois finais um verdadeiro e um falso os personagens eram muito carismáticos como Leon e Claire e os gráficos de Resident Evil 2 de Nintendo 64 eram superiores aos do Playstation 1 poucos gamers poucos fãs de Resident Evil 2 que jogaram da versão do Playstation 1 jogaram de Nintendo 64 mas quem jogou sentiu a diferença além disso tinha alguns extras como alguns files a mais e a gente poderia também mudar a cor de sangue isso não tinha no Playstation 1 mas no Nintendo 64 foi colocada essa opção extra como o Gino Terror não era o forte da Nintendo e nunca foi eu não coloquei em primeiro lugar Resident Evil 2 mas na versão de Playstation 1 está para mim em primeiro lugar mas eu coloquei aqui entre os dez melhores porque realmente é um game que merece estar entre os melhores games de todos os tempos para vocês terem uma ideia Resident Evil 2 está entre os 100 melhores jogos de todos os tempos segundo as revistas agora vamos para o terceiro lugar em terceiro lugar e em terceiro lugar 007 Gone and Die 007 foi lançado em 1997 foi divulgado pela Nintendo e produzido pela Hair 007 é um jogo de tiro FPS em primeira pessoa e o protagonista é o famoso James Bond e lembra quando falei para vocês que eu ia na locadora para jogar Nintendo 64 então esse 007 é o game que eu mais jogava e eu e mais dois amigos para se enfrentar alguns destaques de 007 fica por conta da história que era muito parecida com a do filme muitos cenários também eram iguais a do filme de James Bond a maioria dos jogos FPS produzidos anteriormente não chegava nenhuma espécie desses 007 condenais tanto nos gráficos como na gameplay as missões dos outros FPS eram de apenas sair atirando que nem louco e matando e matando e matando em 007 foram acrescentadas algumas missões a mais a gente poderia agir de duas formas atirar que nem louco por aí ou agir no modo espionagem e se contar encontrar objetos escapar de tiroteios e tals outro destaque é o desafio do game que eu considero muito difícil no modo história e a diversão é garantida no modo multiplayer podendo jogar até 4 jogadores e no modo mata-mata no modo história tinha uma variedade imensa de armas diferentes nós poderíamos interagir muito com cenários tornando-se mais realistas os gráficos eram aproveitados a capacidade máxima do nintendo 64 na época então para a época os gráficos eram ótimos um exemplo era muito divertido atirar nas paredes e ver as balas furarem o concreto então a raya soube trabalhar muito bem as partes técnicas do game outra coisa mais realista comparada a outros jogos de tiros era um exemplo ao tirando os inimigos eles caíam duro no chão quando morriam em golden 9 era diferente as mortes tinham uma animação mais especial mais realista era mais real comparado aos outros jogos de tiro os sons são muito bons cada arma tinha o seu som característico ao seu disparo podemos ouvir inimigos gritando de dor de desespero isso se torna um jogo bem realista mas eu me diverti muito mais no modo multiplayer jogando com amigos muito nostálgico mesmo 007 don't deny a trilha sonora era muito boa também as músicas passavam a adrenalina e tensão para o jogador e a música especial do tema do evento 007 era destaque no game finalizando 007 é um game muito recomendado para jogar entre amigos e até sozinho se torna um jogo desafiador foi um dos games mais vendidos aí do nintendo 64 então um game super recomendado para quem gosta de jogos de tiro então galera agora vamos para o vice campeão o segundo lugar e em segundo lugar Donkey Kong 64 Donkey Kong 64 é um jogo de ação plataforma lançado em 1999 em 1999 e foi divulgado e publicado pela Hero Donkey Kong 64 é meu jogo preferido de nintendo 64 mas porque não está em primeiro depois eu vou explicar eu até fiz um um vídeo analisando o game de um dos quadros do canal vocês podem ver o vídeo no cantinho da tela é só clicar aí que vocês vão estar vendo se vocês quiserem Donkey Kong 64 é um jogo super divertido com inúmeros itens para se pegar vários segredos e o mais incrível 5 personagens jogáveis inicialmente jogamos com Donkey Kong e vamos liberando os outros macacos os outros amigos dele cada personagem tem uma característica diferente poderes dependendo do que a gente precisa fazer em determinado momento da fase vamos precisar de algum personagem que faça aquilo que os outros não consigam fazer por exemplo um buraco muito pequeno com a Teenie Kong que é a menor macaca que tem a gente consegue passar com ela para retirar uma pedra muito pesada e conseguimos retirar com um macaco mais forte e assim por aí vai e cada macaco tem só uma banana de cores diferentes a do Donkey Kong por exemplo é amarela a do Donkey Kong é roxa e as armas também cada personagem tem uma arma diferente a munição muda sem contar vários segredos tem as fases bônus esse game tem tudo que você precisa para se divertir infelizmente Donkey Kong não foi tão reconhecido assim como merecia eu acho que deveria ter sido mais vendido até que foi foi um dos jogos mas vendido mas não foi o mais vendido então o game com tantos segredos com dificuldade enorme com vários cenários gigantescos de vários tipos uma dificuldade imensa para se descobrir todos os segredos do game para zerar 100% então a diversão é garantida o game tem gráficos lindos ótimas músicas sons ótima jogabilidade né é parecida demais com o Band Casoy e o Conker que também está na lista então esse game eu me diverti muito eu ainda não consegui zerar mas estou bem próximo disso temos que pegar 200 bananas douradas tem várias maneiras de estar pegando as 200 bananas douradas pegando peças secretas matando chefões cada mundo tem um chefão são 8 mundos então esse game é o meu preferido disparado de Nintendo 64 um jogo que eu jogo dificilmente eu consigo jogar desse game além disso tem o modo batalha né que podemos jogar até com 4 jogadores se vocês quiserem saber mais detalhes de Donkey Kong 64 vejam aí no cantinho da tela o vídeo analisando o game eu recomendo você que tenha emulador aí tenha sons jogar esse jogo que tem horas de diversão aí são 12 horas em média para se zerar o game 100% então um game que tem todos os recursos aí para a gente se divertir e muito então galera vamos para o primeiro lugar e em primeiro lugar Super Mario 64 Super Mario 64 Super Mario 64 é um jogo de ação plataforma lançado em 1996 e foi divulgado e publicado pela Nintendo Mario 64 é um dos games mais antigos aí de Nintendo 64 e quem não conhece o famosíssimo Mario o maior mascote da Nintendo de um game perfeito de Nintendo 64 o jogo mais vendido do Nintendo 64 com 14 milhões de cópias é muita coisa galera muita coisa quem não conhece Super Mario de Super Nintendo imagine do Nintendo 64 que evoluiu agora em 3D com gráficos maravilhosos uma jogabilidade impressionante Mario tem vários e vários movimentos ataques ele pode carregar várias coisas o game tem vários segredos a gente pode ir passando de mundo a gente volta na mesma fase para abrir outras passagens secretas a história do game é simples e bem legal então Mario ganhou novos movimentos comparado ao Super Nintendo esse game tem uma jogabilidade extraordinária mas a gente acaba nunca sabendo o que o Mario pode fazer de tanto movimento que ele tem Mario tem que coletar várias estrelas aí no total são 120 estrelas a gente pode pegar 70 para poder zerar o game se a gente pegar todas as estrelas vai ter um final secreto além disso a câmera do game ajuda demais é uma câmera ótima que acompanha o Mario de um modo assim bem eficiente que nos ajuda muito na jogabilidade as músicas do game são ótimas Super Mario 64 também ganhou muitos prêmios de melhor jogo do ano melhor jogabilidade melhor gráfico eu acho que todos que tiveram Nintendo 64 com certeza ou tiveram Super Mario 64 ou pelo menos jogaram realmente Mario é um dos personagens mais famosos do mundo do game pra mim os dois mais famosos os melhores é Sonic da Sega e Mario da Nintendo eu acho que até quem não joga videogame conhece Mario não é à toa que isso acontece porque Mario fez um sucesso espantoso no Super Nintendo e continuou no Nintendo 64 ainda mais que teve essa mudança espantosa de gráfico e também mudou não era mais 1D e sim 3D isso foi incrível mesmo então resumindo um jogo mais vendido mais famoso gráficos incríveis jogabilidade nem se fala jogabilidade você tem vários movimentos para cada situação tantos movimentos assim usando apenas alguns botões é algo assim incrível mesmo então Mario vocês ainda tem dúvida que Mario seria em primeiro lugar? apesar de não ser meu preferido o meu preferido é Donkey Kong 64 Mario não tem como não estar em primeiro o maior mascote da Nintendo o jogo mais vendido um dos jogos mais famosos do mundo então Super Mario 64 é diversão na certa um game que dificilmente alguém fala mal tem defeitos não consegui achar defeito para Super Mario 64 então galera esse foi o melhor jogo de Nintendo 64 entre os 10 espero que você tenha gostado desse top 10 de Nintendo 64 vocês se vocês quiserem discordar de mim deixe nos comentários dizendo quais os jogos você acha os melhores se você já teve Nintendo 64 eu recomendo quando você está baixando o emulador Project 64 nesse caso vocês queiram baixar queriam jogar então galera me ajuda a divulgar esse vídeo dando aquele joinha favoritando ou compartilhem nas redes sociais para me ajudar na divulgação do vídeo em breve não sei ainda quando eu vou estar voltando com o Top Games mas eu já vou avisando já que o próximo Top 10 será os melhores jogos de Master System da Sega então galera muito obrigado quem assistiu espero que vocês tenham gostado desse Top 10 valeu mesmo até o próximo Top Games e como eu sempre digo fui